Alguém quer fazer outra palavra? Eu só tô querendo agora. Boa noite a todos. Eu sou Jão. Boa noite. Queria saudar a todos da mesa, especialmente o Leandro. E saudar também ao deputado Durão. Chamar Durão de Durão é brincadeira. Durão, nossa amiga Eliana, que tá aí também conosco. E nosso querido amigo Nunes, saudar aos demais representantes aí da mesa. Essa luta do 11,98, por certo, já vem lá de trás. Lá de trás. Aqui ninguém tem memória curta. Ninguém tem memória curta. Fizemos um pedido, um ofício, na época, uma indicação, que foi aprovado dentro da Assembleia e iniciou-se esse processo dos 11,98. E agora nós estamos curiosos, Leandro, até mesmo porque você que sempre estava conosco lá no gabinete, no 802, e parece que agora tem muitos deputados que estão ajudando e é importante que ajudem. Agora é importante que resolvam. Eu quero ver resolver. Papo furado e conversa fiada não leva a nada. Eu quero ver chegar lá no governo do Estado e esse governo não é igual ao governo passado, não. Aqui eu não tenho peito pra falar, mas eu não tenho medo de cara feia, não. Isso é um dado importante. É importante. Esse governo agora é diferente do passado. É bem diferente. Bem diferente mesmo. Então, quando falo nos três quebra-mola, que na verdade não é nem quebra-mola, é três ondulação transversal, eu gostaria de saber, Leandro, eu não preciso de nenhum interesse junto comigo. Eu faço a minha parte, eu sei como é que eu chego e entro. Eu acho que está muito bem representado pelo Durão. Mas se puder botar mais alguns Durão junto, é importante pra vocês também. E aqui não tem ninguém pouco, não. Aqui todo mundo é inteligente. Vocês chegaram onde vocês chegaram porque... Com esforço de vocês. Com competência de vocês. Eu acho até que hoje deveria ter mais gente aqui. É verdade. E eu falei isso para... Para o Leandro, quando eu cheguei aqui. Falei, Leandro, tem pouca gente. Porque... O funcionário público, conforme foi dito aqui ao de Monsão, daqui pra frente, ele vai ter que ter um relacionamento excepcional. Para poder chegar no denominador comum. Que não é fácil. Que não é fácil. O Ferraz é uma pessoa tranquila. O Enivaldo é uma pessoa tranquila. O nosso amigo Durão, que é irmão, é tranquilo. O Nunes, a nossa querida deputada. Agora, tem que chegar sabendo com força o que vai querer trazer de volta. Porque ele não vê essa fiat de papo furado, não resolve nada, não. Essa que é a verdade. Já era para ver papo esses 1198? Há muito tempo. Isso está fedendo. O Nunes, o Nunes, o Nunes já está fedendo. Agora, por isso que eu falei. Quando... Sabe por que tem três quebra-mola? O que quebra-mola? Já chega de quebra-mola, já chega de opulação transversal, já chega de atrapalho. Já chega de atrapalho. Esse povo tem que levantar o destino dessas pessoas que ficam ouvindo, ficam escutando, leva para casa um pensamento positivo e depois aparecem os quebra-mola. Então, Leandro, você que é o presidente, e é um bom presidente, ele é um bom presidente, é uma pessoa que corre atrás, ele é enjoado, ele é chato e tem que ser assim mesmo. Presidente de sindicato tem que ser um cara duro, tem que ser um cara que vai em cima. E tem um bom relacionamento com os deputados. E era bom que todos os deputados estivessem aqui. Porque tem deputados que chegam aqui e daqui a pouco vão embora. Eu não aceito isso, eu também podia ir embora. Eu tenho um monte de compromisso. Mas estou sentado aqui no meu canto quieto. Porque os funcionários aqui não é só para minha dúzia de deputado, não. Os funcionários aqui é para os 30 deputados. Aqui, na verdade, aqui, aqui. Alguém tem medo de falar, mas eu não tenho, não. Me fala lá no microfone, qualquer tipo de debate lá. Eu estou aqui entre mesmo, porque eu já estou... Então, eu acho que é por aí. É por aí. Todo mundo aqui é cheque de família. Todo mundo aqui tem compromisso. Todo mundo aqui tem conta de luz, tem conta... Tem conta de água, de luz, de tudo quanto é coisa para pagar. Hoje em dia só se paga. Só paga. Agora, já houve vitórias? Houve vitórias, sim. Houve vitórias. Mas poderão ter mais vitórias. E vocês fiquem atentos aí. Eu já vou falar lá na frente, a partir do 1º de janeiro de 2017. Que o presidente que vai ser o presidente do Legislativo, que seja uma pessoa também, que seja também uma pessoa salutar. Que seja uma pessoa de boa indo. Que seja uma pessoa que saiba ouvir. Como é a mesa diretora hoje. Todos saibam ouvir. Eu vou falar só um segundo. Mas eu não fiquei satisfeito com quebra-mola. Não é o quê? Porque para mim, esse quebra-mola já não existiu mais. Não existiu mais. A partir do momento que foi definido o pagamento dos funcionários, e se tem o dinheiro para pagar, se o dinheiro está lá para pagar, então por que não paga? Entendeu, Léo? Por que não paga? Daqui a pouco tem três quebra-mola, daqui a pouco vai aparecer mais alguma coisa. O que acontece é que tem gente atrapalhando. Tem gente atrapalhando. Essa que é a verdade. O nosso amigo se foi. A gente via ele com aquela tabuleta aqui na frente. Era realmente um homem apenegado a essa situação. Foi e não recebeu. Foi e não recebeu. Essa que é a verdade. Infelizmente. Espero que não tenha outros. Entendeu, Pimenta? Não tem culpa, Pimenta. Tudo está bem. Tudo está bem. Sem receber. Essa é a verdade. Não é, Gil? Eu quando entrei aqui há quatro anos atrás, Gildo era magrinho, todo turinho. Hoje eu vejo que Gildo está assim, já meio cansado. É cansado, mas é um guerreiro também É um lutador, ele tá ali em cima, batalhando, pedindo Mas chega um pouco que você fica com a sua estima baixa Porque você acredita, acredita Daqui a pouco aparece os quebra-mola Era isso que eu queria falar e vou ter que sair